Salve, galera! Tamar Zirana Aira, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais uma live com o Alexandre. Fala, Alexandre, beleza? Beleza. Bom dia, Tamar. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. A gente vai falar sobre a conta PAN hoje, sobre a Roboforx, né? E mais alguns detalhes aí, tirar algumas dúvidas. Lembrando, qualquer dúvida, galera, comentem e a gente vai responder ou chama no nosso PV, beleza? Pode começar, Alexandre. A live é sua, tudo sua. Maravilha. Então, a gente veio para mostrar como que está o nosso projeto. O meu, do Tamar, do SM, que é a conta PAN, tá? Isso aqui é o ranking da conta PAN, da corretora FGS Primos. Nossa mesa é a TSM. Estamos em 11º, tá? A gente fez 68%, 48%. O nosso draw draw está de 14% somente. E estamos com 141 dias já de conta criada. Então, o pessoal que está acima de nós, é tudo 300 a 500 dias. Então, daqui a pouquinho, a gente aí almeja bater o top 1 dessa corretora, tá? Então, para você saber como que é a conta PAN, vai estar na link da descrição o grupo nosso, tá? Vocês clicam aqui no TSM para saber a estatística. Porque a Primos, especificamente, não dá para criar nem MyFxbook, nem MQL5 da PAN. Mas você consegue ter todas as estatísticas aqui, tá? Os gráficos, as estatísticas que você tem no MQL5 e no MyFxbook, você consegue ver aqui também no link da própria PAN. Ok? Então, estamos lá. Então, batendo aí 70%, tá? Então, sobre a PAN, é isso que eu queria falar com vocês, tá, Tamar? Beleza. Lembrando novamente, tá, galera? Que a gente vai colocar na descrição do vídeo, o link do grupo do WhatsApp. WhatsApp de tanto eu, Alexandre e o SM. Vamos colocar também o link do Telegram. Vamos colocar também o arroba do Telegram. Então, qualquer coisa, é só chamar a gente para bater um papo, tá? Lembrando novamente que nós temos uma série aqui no canal, com todos os... Com a conta PAN, como que cria o cadastro, como que faz a configuração. Tudo, tudo passo a passo. Mesmo assim, se você tiver dúvida, chama a gente. Beleza, Alexandre? Beleza. Deixa também o primeiro link aí, ou cria a playlist e deixa no link na descrição, entendeu? Pode deixar. Então, vamos lá. Sobre as copies privadas. Ah, vocês têm gestão que não precisa ser na PAN e tal? Então, devido à solicitação de bastante pessoas, nós pesquisamos vários locais e achamos uma corretora bacana que possibilita a gente alavancar o nosso capital de maneira interessante e um pouquinho mais agressiva em questão de rentabilidade do que a conta PAN, tá? Então, a gente usa a RoboForex, vocês devem conhecer ela, tá? A RoboForex, a gente está usando a seguinte estratégia, tá? A gente tem aqui como pegar o bônus de 60% do depósito da corretora, e aí esse bônus entra como saldo para você operar. A gente está operando essa conta para vocês usando a mesma metodologia da conta PAN. Então, você viu os nossos resultados, os nossos draw-draw, tá? E conforme você vai batendo as metas desses depósitos, esse saldo volta para você liberar. Essa aqui é uma conta com todos os depósitos feitos. Já batemos a meta desse bônus, estamos em 34% para bater esse bônus aqui, tá? Então, uma coisa nova, uma coisa diferente da PAN, que é interessante. Para quem quer realmente criar uma carteira, né, de investimento e renda variável, é bom você diversificar. Esse é o segredo, tá? Então, tenha lá na conta PAN, quer fazer um extra? Vamos fazer na RoboForex. A gente também vem falando também sobre mesa proprietária, mas a gente vai fazer um vídeo só sobre isso depois, tá? Quanto que eu preciso ter para colocar na RoboForex? Aqui é um pouquinho maior. Na PAN, o capital é de, no mínimo, 55 dólares. Só que aqui na RoboForex, o capital mínimo, mínimo, é 350 dólares. Para quê? Para quando você depositar os seus 350, ela virar 500 dólares. Então, você já vai ganhar 150 dólares só de bônus. E esse 150 dólares vai cair para você no final, entendeu? Vai virar saldo real. Então, é uma forma de você também alavancar, porém, necessita de um capital um pouquinho maior. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Não precisa de VPS, não precisa deixar o computador ligado. A gente já tem toda a estrutura de copy interno aqui, tá? Mas antes de você criar conta, antes de você depositar, ressalto que é importante entrar no link, conversar com a gente no grupo e perguntar para ver como que são os procedimentos, ok? Então, copy particular privado de capital de 350 dólares, mínimo, na RoboForex. Beleza, Tamar? Ressaltando, tá, gente? Esse aqui, vocês criam conta no seu CPF, igual a conta PAN, tá? Capital fica em sua titularidade, em seu domínio. A gente só vai pegar o acesso de operação e replicar a nossa gestão na conta de vocês. Beleza? Aí vocês fazem um lucro, saca e pagam as nossas comissões devidas. Era isso, Tamar. Isso. Galera, novamente, qualquer dúvida, é só chamar a gente. Tranquilo? Obrigado aí, Alexandre. Então, bom dia para todo mundo. Bom dia. Boa semana e vamos que vamos. Bora.